Vou tentar não rir, mas aconteceu uma cena muito engraçada ontem. Eu peguei um 99 lá no açaí, com três caixas de compra pesadíssima. Aí chamei o 99. Quando o 99 chegou, era um corola branco, zerado, com coroa bem vestido, bem educado. Mas quando chegou aqui na minha casa, que ele foi tirar as compras, o homem quase se lascou de tanto peso. Aí o homem falou assim, que moléstia tem nessas caixas que estão tão pesadas. Aí eu dei uma crise de riso na cara, no homem, fiquei rindo, rindo, rindo. Agora eu te pergunto, o que leva uma pessoa com corola branco zero, bem vestido, pra ganhar 5,80? Cara, eu não aguentei, eu tô rindo até agora. Muito engraçado. O cara, eu pegar uma condução, né? Com um carrão daquele que eu já me sentia a rainha da Inglaterra dentro do carro. Aí chega aqui, o homem tira as caixas e eu pago 5,80 pro homem e o homem sai feliz da vida. Ele sai feliz da vida porque eu falei, moço, pode cobrar 6. Sese feliz da vida. Tchau.